O que Jesus estava interessado era beber água de carne, porque Jesus conta 40 dias. Jesus estava interessado em curar ela. Jesus falou assim, essa água aí pouco me importa. Eu vim aqui para você beber água. Eu te escutar. Você percebe que toda pessoa que tem uma carência, toda pessoa que tem uma carência, essa mulher teve muitos maridos, Jesus falou. Eles saberam de tudo. Ele falou assim comendo. E ainda que você tem você. Olha para cá. Diga agora. Olha aí, você vai perceber que ela tem uma carência tão grande. Tão grande. Porque uma pessoa, segundo o psicólogo, já passou por mais de três relacionamentos, ela fica ferida. A ponto dela entrar em depressão profunda. Uma pessoa que não deu certo em três relacionamentos, ela se sente um nada. Ela se sente. Você percebe que toda pessoa carente, ela quer te dar algo. Ela te dá uma bíblia para você dar amor para ela. Ela fala, eu estou te dando um presentinho. Mas o que ela quer é que você dá amor para ela. Atenção para ela. Toda pessoa que é carente, ela quer te oferecer alguma coisa. Ela quer te oferecer alguma coisa. Porque ela está carente. Ela quer a sua atenção. Ela quer o seu amor. Ela acha que ela não é capaz de dar muito. Então ela dá pouco. Mas em troca, você dá a sua atenção e o seu amor para ela. Quando Jesus chega perto dela, Jesus fala assim, ó, eu tenho uma água. Não, não. Jesus não fala isso. Jesus disse assim, dá-me de beber. Jesus está dizendo para ela, você tem ainda capacidade de dar alguma coisa para o quê? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Jesus pede ela dar de beber. Mas Jesus queria dar a ela água viva. Jesus queria curar a alma dela. A mulher está acabada. A mulher está se sentindo a pior das mulheres da terra. Já teve cinco relacionamentos. Nenhum deu certo para ela. Aí a mulher está acabada. Precisando do psicólogo. Precisando de alguém que sinta com ela e conversa. Aí Jesus chega para ela e fala assim, eu tenho um negócio para te dar. E esse negócio vai curar tudo em dentro. Ai, ai, ai. Jesus falou para ela assim, não tem remédio que paga isso. Eu vou te dar de graça. Aleluia. Não tem dinheiro que compra. Eu vou te dar de graça. Olha para cá. A mulher virou para você. Jesus não é maior do que o meu pai Jacó que construiu esse poço. Ai, Jesus, eu queria estar lá. Eu queria estar lá e ver Jesus só falar assim para a irmã. Eu queria que Jesus fosse falar. Falei assim para a filha. Foi eu que fiz o seu pai Jacó. E foi eu que me trouxe para ele. Eu vou te dar de graça. Esqueci. É Jesus. Eu queria que Jesus fosse falar. Eu mando em tudo isso. Eu mando no céu. Eu mando a terra. Eu mando a sua vida. Eu vou cuidar você. Tem pessoas aqui dentro que tá com uma amargurada Eu tô sentindo a dor dessas pessoas Porque não deu certo Não é só relacionamento Muita coisa não tem dado certo pra você E você tá dizendo até onde eu vou Onde eu vou Aí Deus tá dizendo assim Eu posso te dar um negócio Que vai curar você Que vai tirar você dessa situação Eu vou te dar um negócio que vai colocar você de pé de volta Tem pessoas aqui que tá querendo Tá querendo romper, mas não consegue Porque a alma tá amargurada, quebrada, aflita Só que Jesus tá dizendo assim Eu tenho um remédio aqui que não vai curar a sua carne Mas ela vai curar a sua alma Obrigado meu Deus Eu tô sentindo Jesus aqui, me desculpem Eu tô sentindo a presença Que eu tô entendendo assim Eu me desculpem Eu me juro que tem pessoas aqui que eu morrei em depressão Mas eu escolhi esse dia pra dizer que eu vou curar Hoje Eu vou curar Hoje Jesus vai me curar Hoje Bate no tempo e fala Hoje eu vou receber cura Você tá aqui Às vezes você é um loivo Mas a sua alma tá cansada Às vezes você pula Mas a sua alma tá cansada Você precisa de um refrigério Você precisa de Deus Descer na terra e resolver os problemas Você tá querendo só falar Eu vou viver no mundo espiritual Mas Deus conhece você Ele sabe de onde você tá precisando que seja curado Ele vai lá Ele vai resolver pra você O relacionamento não dava certo Se prepara porque agora vão querer levar Ai, ai, ai Vão levar bombonzinho pra ti Jesus vai mudar esse percurso Jesus vai mudar esse percurso Você que foi inaugurada a vida inteira Que alguém te desprezou O Senhor tá dizendo Eu tô levantando alguém Que vai cuidar de você agora Vai cuidar de você agora Deus tá levantando alguém Que vai te dar o ombro Quando você mais precisar Diga assim Deus tá levantando pessoas Pastor, Deus tá levantando pessoas Lá pra cá E você tem esse jeito durona Mas Deus conhece a sua alma, mulher Ele sabe do que precisa Do que tu necessita E Ele tá dizendo pra mim, Júlia Não é só obra que ela precisa Ele é ser humano Ela precisa O abracante Com o baracai E o reparo Ela precisa Que eu dou Com as paz Na vida dela E cuido dela Tem gente que vai te abraçar Mas vai te abraçar Com sinceridade Tem gente que vai te dar a mão E vai te dar a mão Quando é com o baracante O baracai O baracante Ele vai pra o monte Diga glória Diga glória Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga assim Jesus tá curando Jesus tá curando Isso é a hora Isso é a busca Você vai no monte Você profetiza Se precisar Você é até expulso do demônio Mas quando você olha Alguma etapa da sua vida Você vê que precisa De ser feito algo Você percebe Que você quer passar por cima Porque você não quer mostrar Que você é grande e fraco Você está dizendo assim Aonde muita gente Não tá vendo Eu vou descer Dentro de Santa Maria No tempo Aonde tem muita gente Que não tá vendo você Pegar água Mas precisando de água Pra se limpar por dentro Eu vou descer Dentro desse bolso E vou te dar a mão E vou te fazer Você romper isso Você vai romper Aonde ninguém acreditava Que você ia romper Você vai ser feliz Na área que o diabo Mais lutou com você Você vai sorrir Na área que o diabo Mais te frustrou Levanta a mão Que se for na financeira Se prepara Porque vai jorrar a bênção Vai jorrar a bênção Se for na vida sentimental Vai jorrar a bênção Você vai ser cuidada E cuidada Como você nunca foi Eu tô dizendo Em nome de Deus Eu tô dizendo Em nome dele Que alguém vai te dar Uma mão Mais uma mão Amiga de verdade E vai te ajudar A sair dessa ladruta Diga glória a Deus Jesus disse pra ela Cadê o teu marido? Cadê o teu o que? Mário Ela deu uma voltinha Ela voltou Seu rogão mestre Não tem marido não De sete Porque você já teve cinco E o que você tem agora? Não é assim Que duro, né? Não é duro? Já passou? Você tava bonitinha A pessoa já tava fazendo Não é pra tu, não Diga glória a Deus Glória a Deus Tomou até sorvete Já saí Tirou até foto Botou no Instagram Já vai falar assim Tira tudo Porque não é teu não Tira, manda, bora Chuta fora Dispensa Dispensa Porque o melhor Tá chegando Mas assim Jesus não tem água de poço Não, filho Jesus tem água do rio Vai fluir Vai te ajudar Essa água vai fluir De dentro pra fora Vai te ajudar Vai trazer cura Na sua alma Um gelo pra mim Por favor Um gelo pra mim Você chegou agora? Chegou agora? Um gelo pra mim Por favor Um gelo Porque uma depressão Terrível Estava a sua espera E Deus falou comigo assim A depressão Tava havendo sobre ela Não ia só derrubar Ia levar ela pra morte Deus falou comigo assim Por 17 dias Você ficaria numa cama Sem comer Até te levar à morte Eu tô vendo você Eu tô vendo só os rostos Em cima de uma cama Só que Jesus Desceu até um conto Nesta noite E tá dizendo pra você O que eu tenho contigo É bem maior Fez os olhos O que eu tenho pra você Não é poço É rio Cadê o olho? O que eu tenho pra você Não é poço É rio Mas tem um espírito Que tá caindo por terra agora Olha lá Lá na casa O que eu tenho pra você Aonde você tiver escondido lá? Aonde você tiver escondido lá? Eu te dou uma obra agora Pega a força Pega a força Já caiu Já caiu Já caiu Levanta a luz Diga a força Esse espírito aqui Quer levar ela à morte Que óbvio Esse espírito aqui Tá furioso Quer levar ela pra morte Só que Deus Salva comigo aqui O que eu tenho pra você Não é poço É rio Glória a Deus Ele é para a força Pula pra fora Toda obra da estrela Pula pra macumba Feita no ano de 1991 Pula pra fora Pula pra fora Pula pra fora agora Sai daí agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pula pra fora Pula pra fora Pula pra fora Miguel Aonde tá macumba? Desce Desce Bota a espada agora Miguel já desceu Já desceu Já desceu Pula pra fora Pula pra fora Sai 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 Em nome de Jesus Diga agora Volta pro abismo Olha pra mim Diga assim O que Deus tem pra mim O que Deus tem pra mim O que Deus tem pra mim Não é poço Não é poço É rio E ele entrou aqui agora E ele entrou aqui agora Ele tá tocando na minha alma Ele tá tocando na minha alma Porque a vontade que eu tinha esses dias Porque a vontade que eu tinha nesses dias Era arrumar a mala Era arrumar a mala E sumir E sumir Sem voltar Sem voltar Araba Araba Jovem Só que Deus disse pra mim Eu tô jogando por terra Tô na sala Jovem Pula pra mim Sabe Em nome de Jesus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Diga aleluia Glória a Deus Coloca a mão sobre a sua cabeça Coloca Glória a Deus Coloca Fecha seus olhos Ou melhor Vem até aqui na tua Porque milagre A gente pega aqui na tua Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Agora sim Eu tô recebendo um milagre É que você Cresceu Jesus Cresceu demais Fecha seus olhos Senta a mão O adversário luta Não é de hoje Eu tô vendo ela Eu tô vendo ela Aqui na frente Louvado E Deus falou comigo assim Júlia Ela vai liderar grupos Aqui dentro dessa igreja Eu vou fazer ela grande Só que Deus falou comigo Tem que ter um espírito Que tá lutando Sobre a vida dela E tem um anjo Que tá descendo É na escola dela Olha lá Levanta a bandiga Que é a baile Diga assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Visita agora Visita agora O Lucas Tira a honra Tira a honra Do caminho dele Do caminho dela Senhor Jesus Quebra agora Toda a sua luz Todo o mal Shhh Olha o palito Fica de perto Glória a Deus 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 O nome de Jesus É fiel Sobre a sua vida Porque enquanto você tá aqui Deus vai poupar Glória a Deus Glória a Deus Você veio aqui Tem alguém da sua família Aqui? Tem não Tem que ver ninguém Não Deixa eu dar a mão Faca Diga Senhor Jesus Visita minha casa Quebra agora Todo o mal Senhor Jesus Visita meu irmão agora Jesus Quebra o espírito da morte Quebra o espírito da morte Porque ele seria achado Mas seria achado morto Mas seria achado morto Desfigurado Diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus O diabo decretou Diabo decretou Se ele não fosse morto Se ele não fosse morto Ele seria preso Ele seria preso Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quebro agora esse mal Eu quebro agora todo esse mal Porque com a autoridade Porque com a autoridade Do nome de Jesus Do nome de Jesus Diga a glória Ele vai falar assim Deus é bom Deus é bom E ele tá aqui E ele tá aqui Jesus teve um encontro com ela E quando Jesus teve um encontro com ela Jesus teve um encontro Pra sarar a alma dela Eu repeti Aqui eu vou repetir Jesus não queria beber água Jesus queria dar água pra ela Era pouco pra ele beber Ele queria dar Porque se tem uma coisa que Jesus tem É pra dar Eu acho que você não deu logo E não entendeu ainda Jesus tem um rio Pra fazer transbordar De dentro pra fora E você vai viver o melhor de Deus Você vai viver o melhor de Deus O Senhor tá dizendo assim Eu tô indo aonde você necessita Jesus foi aonde tinha necessidade Jesus tá dizendo assim Eu tô indo aonde está a sua dificuldade Aonde você necessita de algo E eu vou suprir a sua necessidade Diga assim Jesus vai suprir a minha necessidade Jesus vai suprir Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Ô moça Oi Diga glória a Deus Glória a Deus Chega esse bebê A bela nunca quer ser de mais Deixa eu te dar a mão pra Pra irmã que tá no seu ar Eu acho que eu conheço ela também Jesus falou comigo que o nome dele é fiel E justo E como medida justa E como medida justa E como medida justa Atheim A gente tá A Beni A gente tá E como acabou já E como medida justa